isso aqui acho que não vai ter RGB né ah, da horinha, mas não é RGB não, tô com 29 balas nela já começa como? já começa como? ah, sumiu todo mundo ai Carlos, salve, cheguei só agora? caramba, não vou jogar até madrugada de novo não, meia horinha tô saindo inicio da rodada comecei a live a 8 horas, comecei mais tarde hoje ai, trocou meu jogo ai, 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 ai ai, ai, ai ah, primeiro tiro ele tava de respawn o cara tá com a R-170 MSS a MS a MCS oh, o Jack Hammer aqui ah meu deus não, eu já sei o que quem é achei ah, comando a sal pode achar o Jack Hammer um dos ah, vem vem não, aquele que não vai dar, mano achei o cara tava de cosmético de... tragédia e urbano não sei, irmão ah, mais longe inicio da rodada até a hora que tiver a sala ele aquele dia 5 da manhã acabou a sala, né inicio da rodada inicio da rodada inicio da rodada ah tomei o vesgo de 2, viu ah ah não ah não inicio da rodada Tomei um tiro, foi nas costas, na costa dá mais dano. Tá vendo, eu erro muito tiro de 12. Tomei um tiro de novo! 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 Ai pera ai! Tá foda sobressai nessa sala aqui não! Tomei um tiro! E três! Tomei um tiro! Tomei um tiro! Tomei um tiro! Tomei um tiro! É que os caras estão com coisa errada, mano. É. Parece que você estava com alguma coisa errada, o Heavy. Ele estava com alguma coisa errada, o Heavy. Ele estava com alguma coisa errada. Meu Deus do céu, o Heavy. Ele estava com alguma coisa errada, mas os caras já estão com alguma coisa. Ele está com alguma coisa errada, com algumas erradas. Não tem? Parece que ele está abrindo, né? Ah, tomei dois tiros Ah, tomei um tiro Ele falou que não tava não, que ele nem tem essa cor, ficou errado Morri pra doce da Max Eee, cara Inicio da rodada Caralho, ninguém sabe ler não, vei Rapaz Como é que vai ficar? Tá dentro de eliminação já Inimigo atingido Nossa, vai ficar assim, mano Não dá E hoje Eu já comi pizza, mano Finalmente uma refeição livre Podlag Day A MCS de GP Inicio da rodada Inicio da rodada Inicio da rodada Prime Caralho Do you too tido 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 E aí